Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu trago pra vocês mais um patch do Playstation 1, aquele primeiro console da Sony. Fiquei bastante impressionado com o sucesso dos vídeos desses patch de Playstation 1, por isso fui atrás de mais um e trouxe aí pra vocês o Supercopa Euroamericana 2014. Achei que ele ficou muito bem feito e é claro que aí na descrição do vídeo vocês encontram os links pra baixar, beleza? Então bora lá pra mais um gameplay. O patch contém vários times da Europa e também da América do Sul. Brasileiro tem o Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio e mais alguns outros aí. Eu coloquei aí na descrição, além dos links pra download, a lista completa dos clubes que estão disponíveis nesse patch, beleza? Então bora lá, vou escolher aqui o Barcelona. E jogar contra o Corinthians, ok. O padrão é sempre o mesmo, 5 minutos e dá uma passada rápida nos estádios. Aparentemente, olha aí, os estádios não são diferentes do Ineleven 2002, que foi feito com base nesse patch aqui. Bom, vamos nesse mesmo, parece até uma independência lá em Minas Gerais. Então bora lá. Olha aí as escalações, lembrando é claro que o patch foi lançado no comecinho de 2014. Então não dá pra dizer que ele está extremamente atualizado, beleza? Bom, vamos lá. A Llobizna, a humedecido o terreno de jogo. Olá a todos os aficionados. Conhece vocês, Luís Omar Tapia. Escute ao público. O estadio vibra. Isso é ESPN. Hoje nós contaremos um partido amistoso. E o partido de hoje. E o partido de hoje. A Llobizna, a humedecido o terreno de jogo. 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 Bom galera, apesar de ser Playstation 1, vocês viram aí que na gameplay tem algumas travadinhas também, mas isso deve ser o próprio emulador, beleza? Desta vez rodaria de boa no meu computador, porém o emulador ainda em desenvolvimento pode dar esses lags aí. E é claro, também estou gravando o vídeo e isso pode comprometer. Já aproveito para falar que quem ainda não conhece o canal, lá na home tem uma playlist com aproximadamente uns 50 pets de Playstation 2, PSP e também do grande Playstation 1. Tem campeonato brasileiro, campeonato mexicano, campeonato argentino, liga árabe, enfim, tem pets da Copa do Mundo, tem muita coisa lá. É claro que em todos os vídeos eu sempre coloco os links de download. Dá uma passadinha que certamente vai encontrar algum pet que procura há muito tempo. É galera, não tem jeito não, já me acostumei com o Playstation 2 e aí jogar no PS1 aqui novamente é um pouquinho complicado, precisa de uma certa adaptação. Então nem espere aí grandes jogadas, golaços, enfim. A ideia é mostrar um pouquinho do pet e compartilhar com vocês aí colocando os links de download, beleza? Barama. Barama. Levan a cobrar na palma. Sarivan. Eriott. Dovento Conacci. Por la derecha. Vou deixar rolando aqui a gameplay, nem há necessidade de ficar falando o tempo todo. Eu acho que acaba ficando até um pouco mais cansativo o vídeo. Então fiquem aí com a gameplay. Aproveitem que eu não sei até quando ficará online os links de download, beleza? Lembrando que eu encontro na internet e coloco aí pra vocês também. Vou ficando por aqui, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Barama. Pode ser peligroso. Eriotto. Está jogando bem. Al segundo palo. Vai começar o segundo palo. Vai começar o segundo palo. Vai começar o segundo palo. Obrigado. 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 Obrigado.